No centro, na favela, não importa o lugar Os carros vem separado, tudo quanto é do solar A noite prometendo, e eu já tomei cuidado De manhã aliei, a tarde lavei o carro Mas o cara dá nada, se os heróis aparecer Nós é preparado, lhe dá fuga pra valer Há mais de 100 por hora, nós curva com uma mão Suspensão a ar, cepa o carro no chão Parece até mentira, mas é realidade O xenon do meu carro ilumina a cidade Isso é natural, eu já me acostumei Mas se isso te incomoda, parceiro, eu já não sei Hoje eu vou curtir e zoar daquele jeito De ócleo e bilabongue, cheio de peso As patas tá brilhando, o carro tá esfirrando É grave demais e eu não tô mais aguentando O carro tem DVD, roda a cromada em leão E no porta-mala, eros comanda o som Módulo Tarampes, roda TUB É estilo demais, duvido, mete o fumei Outro dia dei fuga, pra não ser multado O carro é baixado e o som mais esparrado Eu sei que incomoda, mas o que posso fazer O carro onde passa, faz tudo tremer As caixas amplificada, as carretas cepada Os cordãozão de prata pra tela nas madrugada Vivo no mundo tipo assim, só modelo gata Olha o flash na madrugada E as carretas cepada, é desse jeito Aí, segue lá no Twitter Arroba MCTarles, underline, meia-meia Arroba LucasHenriqueDJ Arroba DJChanco, underline É nóis Arroba DJChanco, underline, meia-meia 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 Tchau.